Olá! Você conhece alguma pessoa chata? Ela está pertinho de você agora? Opa! Se você conhece algum chato e está sofrendo por causa dessa chatice dessa pessoa, vem comigo nesse vídeo que ele é feito para você. Antes de te contar um pouco mais sobre o chato, eu quero te contar uma história. Eu gravo periscopos periodicamente e conversando com uma pessoa do periscopo que me escreveu no meu canal, ela me contou o inverso e quando a gente recebe um chato na nossa família, como o namorado de alguém, um cunhado, um sobrinho, alguém que vem para você, como lidar com isso daí? E ela estava com muita dificuldade em lidar com isso porque a pessoa que veio era a namorada do irmão dela e essa namorada do irmão dela era espaçosa, ela invadiu o espaço, ela entrava nos quartos, ela abriu a geladeira, ela não queria nem saber. É como se a casa fosse dela e ela começou a ditar, inclusive, o que ela queria comer na hora do almoço. E é uma pessoa que ficou com um estereótipo de chata da família e as pessoas não sabiam mais como se posicionar em relação a elas. É o seu caso? Tem uma pessoa espaçosa chegando ali? Quero te dizer que, de repente, é o contrário, é você que é o chato. A gente tem uma brincadeira aqui no Sul que a gente diz, quando nós estamos com um grupo, localiza logo o chato do local. Se você não localizar o chato logo do local, a chance de você ser esse chato é muito grande. Então, em primeiro lugar, quando nós estamos falando do chato, nós estamos falando de uma pessoa que ela está invadindo com o seu jeito de ser. E isso mostra que, do outro lado, a pessoa que recebe esse chato tem um aprendizado com ela que é aprender a dizer não, dar limites. Então, será que esse é o seu caso? É de realmente se posicionar e começar a dar limite para essa pessoa? começar a entender que ela está só invadindo o seu espaço porque ninguém nunca fez isso com ela? Ou, o contrário, uma outra situação. Um chato pode ser um carente disfarçado, que tenta ajudar de tudo quanto é jeito, que se faz de coitadinho, que se faz de vítima, chantageia, para chamar a sua atenção. E aí eu pergunto para você, será que você sabe lidar com uma pessoa que quer, de todo jeito, a sua aprovação e fica muito chateada quando faz um milhão de coisas para você e você não retribui na altura do que ela deseja para você? Se for esse seu caso, você precisa tomar muito cuidado porque essa chatice é pegajosa. Ela é muito emocional. Existe chatice que é de atitudes, existe chatice daquela pessoa que sabe tudo, que é a mental, e existe a chatice daquela pessoa que é emocional, que é grudenta. E todas elas têm o mesmo ponto em comum, que é você se posicionar e dizer não. Então, a sacada desse vídeo para você é, se você está atraindo uma série de pessoas chatas ao seu redor, primeiro, olhe para você e veja o que é em você que está atraindo essa pessoa. Segundo ponto, se você identificar que você também é um chato, está aí a oportunidade incrível para você fazer reforma íntima, para começar a parar de atrair essas pessoas para você. Se você continua se incomodando com essa pessoa, porque ainda existe alguma coisa nessa pessoa que está espelhando o que há em você. Então, a humildade de reconhecer isso é fundamental. E outra, pode ser que você esteja se incomodando com a tentativa dela de querer mudar o local onde ela está chegando. E você não gostar disso e ela mexer então com o seu orgulho. Ou seja, tudo afunila para o mesmo ponto, reforma íntima, evolução. E para você que chegou ao ponto de não aguentar mais uma pessoa, é hora de terapia. É hora de você pedir ajuda, é hora de você realmente começar a ir além e sair dessa situação. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Schum, sou terapeuta há praticamente 10 anos. E estou desenvolvendo esse trabalho para ajudar você a sair dessas situações como de encontrar pessoas chatas na sua vida. E principalmente de você não ser o chato da vez naquele momento com aquele grupo. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.